Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Toda vez que fecho os olhos, me lembro do passado, já sofri na vida, mas hoje eu fui exaltado e quando eu era criança, descalça a pé eu andava. Hoje é em Spring Break, dentro de um sonata, como a vida mudou e Deus nos abençoou. De pobre ao luxo, agradeço ao Senhor, hoje tô esbanjando e o passado tô desmanchando. Quem me fez sofrer, ainda vai me ouvir cantando. Se é povo e se incomodou, do jeito que nós chegou. De XT-66, uns no grau, bolorô. Hoje é só pra enganar, achamos fiel de fechar, se não for fechamento com nós, nem virá encostar. Peguei a CRB, parte o baile de favela, estralo o som na quebrada, que é só funk favela, funk favela, funk favela. Pela minha quebrada eu mato, morro por ela. Funk favela, funk favela. Pela minha quebrada eu mato e morro por ela. Toda vez que fecho os olhos, me lembro do passado, já sofri na vida. Mas hoje eu fui exaltado e quando eu era criança, descalça a pé eu andava. Hoje é em Spring Break, dentro de um sonata. Como a vida mudou e Deus nos abençoou. De pobre ao luxo, agradeço ao Senhor. Hoje tô esbanjando e o passado tô desmanchando. Quem me fez sofrer, ainda vai me ousar cantando. Se é por mim se incomodou, do jeito que nós chegou. De XT meia meia, uns no grau, bolorô. Hoje é só pra enganar, achamos fiel de fechar, se não for fechamento com nós, nem virá encostar. Peguei a CRB, parte o baile de favela, estralo o som na quebrada, que é só funk favela. Favela, funk favela, funk favela. Pela minha quebrada eu mato, morro por ela. Funk favela, funk favela. Pela minha quebrada eu mato e morro por ela. DJ Ruivo, El Fenomeno. O terror dos modinhas. Toda vez que fecho os olhos, me lembro do passado. Já sofri na vida, mas hoje eu fui exaltado. E quando eu era criança, descalça a pé.